algo velho que dói muito na gente imagina que aqui tá meu cliente nós vamos para uma sala de audiência serei é meu cliente nós vamos para uma sala de audiência e tu tá ali tu não pode falar só eu posso só eu posso falar tu não pode estar aqui do meu lado tu depende da minha fala e de repente o promotor me chama para essa briguinha aqui para ele é boa para mim é péssima mas o resultado tá em ti tá preocupado seguinte a gente tem tempo a gente tem perguntas para fazer a gente tem argumentos para levar e tu percebe que eu caí na onda do cara e tu é meu cliente cara tu tá vendo a tua liberdade escoando pelo ralo enquanto eu vaidoso fico discutindo com o promotor para saber quem é o mais bonito velho advogar é fazer aquilo que tem que ser feito contra tudo e contra todos eu já cheguei em casa uma vez e o meu filho e minha mulher viraram o rosto para mim porque eu era advogado eu era advogado Leandro Boldrini e eu me orgulho muito de ter advogado para ele porque eu tenho absoluta certeza que ele é inocente eu tenho absoluta certeza que ele é inocente e para mim eu vou usar a liberdade que esse canal permite eu tô cagando e andando para o que os outros pensam inclusive o meu filho e minha mulher que só se apavoraram eu cheguei em casa eles disseram é verdade que tu vai advogar para o Leandro Boldrini já de agora de sendo advogado aqui deve ter sido uma semana ao mesmo tempo imagina que semana maravilhosa e eu chego eu fui a Santa Maria de Santa Maria eu fui a três passos e três passos eu fui para Porto Alegre quando eu cheguei em casa o que que eu quero eu quero o carinho do meu lar o aconchego das nossas amigas não meu filho tá na porta assim pequenininho te colocou na chepe aí ele olhou assim pai é verdade que tu vai advogar buscar eu sim ah não dessa vez eu não vou te apoiar saiu para lá esse eu esse é o teu comprometimento com a tua profissão assim cara assim porque se eu não fizer o que tem que fazer sabe quem vai pagar o cara que tá do meu lado aí vem a questão Ok mas então tu pode tudo não posso não posso tudo eu não posso eu não posso eu não posso por exemplo eu não posso atacar a honra de uma mulher eu não posso atacar a honra de uma mulher para beneficiar uma tese do até porque não existe essa tese isso é babaquice dos advogados achar que principalmente nas acusações de estupro que se eu atacar a honra da mulher o estuprador vai ser o vestido é o vestido a roupa que usava o jeito que ela bebia porque ela trabalhava né a mulher que trabalha à noite e fuma não pode ser vítima de estupro que isso tá então essas coisas a gente eu sempre penso assim a ética ela me limita e se ela me limitam ela o meu cliente saber até onde eu vou eu vou até onde a ética me permite o que é velho que é não porque tem a tem cliente que quer um advogado falcatrua é corrupto que faça enfim para cada né para cada cliente tem um dinheiro com advogado correspondente então eu sempre digo se o cara tiver dinheiro ele me tem como advogado não porque ele pode ter só isso só dinheiro e só dinheiro não basta o cara tem que ter dinheiro e uma tese você não tiver uma tese jurídica para ser defendida não adianta não vai comprar alguém né o jader